Uma moça bonita que olha aracateado Deixou em pedaços o meu coração Uma onça pintada, seu tiro certeiro Deixou os meus nervos e aço no chão Uma moça bonita que olha aracateado Deixou em pedaços o meu coração Uma onça pintada, seu tiro certeiro Deixou os meus nervos de azul no chão Foi mistério e segredo E muito mais, foi divino brinquedo E muito mais, se amar como dois animais Foi mistério e segredo E muito mais, se amar como dois animais E muito mais, se amar como dois animais Eu olhava a capando de cachorro vadio Olhava a pintada e ela estava no cim Era um cão, um vaca fundo e uma onça pintada Se amando na praça com os animais Uma moça bonita que olha aracateado Deixou em pedaços o meu coração Uma onça pintada, seu tiro certeiro Deixou os meus nervos e aço no chão Uma moça pintada, seu tiro certeiro Uma moça pintada, seu tiro certeiro Deixou os meus nervos e aço no chão Uma moça pintada, seu tiro certeiro Foi divino brinquedo Se amar como dois animais Foi mistério e segredo Foi divino brinquedo E muito mais, se amar como dois animais Eu olhava a capando de cachorro vadio Olhava a pintada e ela estava no cim Era um cão, um vaca fundo e uma onça pintada Se amando na praça com os animais Se amando na praça com os animais Se amando na praça com os animais Foi mistério e segredo Foi divino brinquedo E muito mais, se amar como dois